Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Meida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu vou deixar alguns recados aqui bem rápidos para vocês. O primeiro recado é curta o vídeo, é importante a sua curtida. Quanto mais curtida tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo e divulgando esse vídeo, fortalecendo o canal. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado pelo YouTube. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas e graquias, e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal, aos sinais de semana, pontualmente, às 8 horas da manhã. E também tem vídeos aleatórios aí de compras e unbox que podem surgir durante a semana. Pessoal, me sigam também lá no Instagram, sempre eu publico fotos do material da minha coleção. Como você faz? Basta você clicar na descrição do vídeo, o link da minha página, e aí você vai acompanhar lá a minha página, ok? Me siga nas redes sociais. Pessoal, dados os recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, eu vim trazer pra vocês aqui hoje, conforme eu deixei lá em comunidade, também já fiz o vídeo aqui, divulgando, né? Esse filme aqui do Harry Kevin, aqui, o Superman, né? O novo Superman e o cinema, né? Nem novo, porque ele tem quase 10 anos que ele já é o Superman, começou lá em 2013, no Homem de Aço, né? E, por enquanto, não tem nenhuma notícia que ele vai ser substituído por outro ator. Há uma especulação muito grande sobre o Harry Kevin, se ele pode ser o novo James Bond e não. Mas, no momento, ainda só rumor e especulação, não há nada oficial. Então, vamos falar do filme dirigido pelo inglês Guru Rich, né? Guru Rich, Grait, que já trabalhou com o Robert Downey Jr. Nos dois Sherlock Holmes, é um diretor competente. É esse filme, O Agente da Ankle. Tá aqui a capa, a lombada e a parte de trás. Quem quiser dar aquela pausa pra dar uma olhadinha. Esse filme aqui é baseado aqui numa história de agentes que se passa na década de 60, né? Olha só, vou ler pra vocês a sinopse. O Agente da Ankle não tem medo de botar pra quebrar. Então, aqui, durante os anos de 1960, no auge da Guerra Fria, o Agente da CIA, Napoleão Solo, Harry Kevin, e o Agente da KGB, Ila Kuraen, né? Tem um nome difícil, né? Hermi Remy, né? Precisam deixar de lado suas hostilidades de longa data para deterem uma historiosa organização criminosa internacional que está disposta a desestabilizar o frágil equilíbrio no poder mundial. Com apenas uma pista em mãos, os agentes se apressam para encontrar um cientista alemão desaparecido, que é a peça-chave para que ele se enfile na organização. Uma aventura com muita ação no melhor estilo do diretor Guru Rich. Gui, Gui, ou Gai, né? Gui Rich, diretor aí de Sherlock Holmes, né? Temos aqui também o Galã inglês aqui, o Hugh Grant, né? Que faz muito filme de romance. Nessa produção, né? Tem o Guru Rich aqui, ele está envolvido aqui na produção, no roteiro, né? E é um filme bem divertido, ele tem, assim, uma narrativa legal, boas cenas de ação. Esse filme, assim, eu vou ver aqui, pessoal, aqui na internet, aqui a bilheteria desse filme, né? Vamos dar uma olhada para ver como é que foi, né? Aqui bem legal a capa, né? Esse filme, na verdade, eu peguei ele em uma livraria de usados aqui, que a gente chama de Sebo, e ele tem um código de locadora, assim, o DVD, ele tem alguns... Ele não está 100%, está um pouquinho arranhado. Eu vi esse filme na Netflix, se eu não me engano, ou se foi no streaming, e achei legal. Ainda não assisti esse DVD aqui, que eu adquiri para a minha coleção, né? O filme, ele tem aqui o áudio em inglês, o 5.1, o português 5.1, legendas em inglês, espanhol e português, o menu em inglês, né? Vamos ver aqui, 116 minutos, censura 14 anos, violência e conteúdo sexual, né? Então, está aí, pessoal. Vamos aqui ver se a gente consegue alguns dados aqui, mais alguma coisa, né? Vou dar uma olhadinha aqui na internet, vamos verificar aí se há alguma coisa. Vamos ver aqui, pessoal. Vou pesquisar aqui. O Agente da ANCOL, Bilheteria. Aqui o filme foi lançado no dia 3 de setembro de 2015. Está no HBO Max. Aqui no HBO, quem for assinante do HBO vai poder conferir esse filme lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na bilheteria. Vamos ver o que fala da bilheteria desse filme. 107 milhões, né? Ó, tem aqui um reportagem do site Adoro Cinema, que fala que a bilheteria mundial foi de 109 milhões, mas o filme teve um orçamento de 70 milhões, né? Não foi assim uma bilheteria expressiva, né? Porque realmente os produtores, eles querem que o orçamento seja aí 5, 4, 6 vezes mais, né? Então ele não chegou nem de ser o dobro do orçamento, né? Na verdade o lucro aqui, né? O lucro foi de 39 milhões, né? Então um pouco, né? Pelo que foi investido, né? O filme não arrecabou tanto, né? Não fez aquele sucesso. Dá uma olhadinha aqui nos aplicativos, pessoal. No HBO Max aqui falou que tá. Eu não sou assinante do HBO Max, mas vou ver aqui nos meus aplicativos de filmes e séries. Eu vou aqui no Prime Video. Vamos ver aqui. A gente... Dá um clima. É. Esse filme, ele está disponível pra alugar. Olha aqui, pessoal, tá aí, ó. Quem quiser ir lá no Prime Video, quem for assinante, você tem que alugar esse filme. Ele está disponível pra aluguel, né? Então aqui, é pelo celular aqui no... É o que eu vi aqui no aplicativo, né? Ele está disponível pra aluguel. Ok, pessoal? Então é isso. Tá aí o filme, né? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o trailer, trilha sonora, e se tiver algum canal no YouTube disponibilizando esse filme na Inter, que eu vou achar que, às vezes, é um filme que não é tão fácil assim. Eu vou deixar o link, você clica e é redirecionado pro canal que postou o filme, tá bom? Agora, o que eu consigo aqui, é certeza, é o trailer e a trilha sonora também, que parece que a trilha é bem legal, né? Eu vou deixar o link lá pra vocês curtirem, ok? Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui, quero agradecer pela sua audiência, quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço, Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, fui!